Hoje estamos na Ponta Negra Olha quem está Sabe, sabe rapaziada Ponta Negra Ponta Negra que a gente se inscreveu no canal, já se inscreve Tamo junto, hein Sempre, pô, é o movie 100% original Olha o bichão, o bichão Agora a gente tem que gravar o... Vamos gravar algumas ceninhas aqui pra vocês verem Posso? Eita! Eita! Eeehuuu! 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 Let's go! Tá gravando, Rafi? Eita! Let's go, bboy, flair, bboy, manauara, manaus amazonas, jump style, backflip, and the flick, and this again, man, pegando a lagoa. My time! Eeehuuu! Eeehuuu! Ok! Eita, meu filho! Gostou? Gostei! Gostou? 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 Eita, meu filho! Eita, meu filho! Eita, minha filho! Eita, meu filho! B-Boy Catuaba A B-Boy Catuaba Esse é o Kaiser Caralho! Do viés Que aparente? Ai, caralho! Se esse merda estivesse aqui na frente agora Na moral Olha, tia, 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 olhei meu barco Oh cara, de novo, cara Que diabo é esse? Não, você é burro, cara, que loucura Tô bem aqui pertinho Bora, vai Fiz ou não dá certo Espera aí Morre, morre Vou puxar o teu cabelo, mano Bota a mão na cabeça do Clemão e fala Vai Ainda tem que segurar Oi, mãe Tá boa, cara Não aguento, cara Um, dois, dois, três Caralho Oi, profeta, ali ó, daqui um ano Daqui um ano aí nós estamos aí com essa belezura aí, ó Desfilando aqui na terra de Manaus, beleza? Tamo junto aí Dá um zoom Daqui um ano, profeta é o velho da lancha Vai da lancha aí De novo, Instagram Dindinzinho Cremoso Larica Total Pra não passar a vontade A mostra é grátis A mostra é grátis Caralho Caralho So nice Jackson, bro Amazonas, Manaus É isso, bbjflareboi o que é a sua equipe? o que é o nome da sua equipe? meu nome é Flerboi a.k.a. o nome é Real Anderson o que é a minha filha? o que é a minha filha? a gente vai tomar a se o nome é a sua equipe? sim sim o nome é a minha equipe? meu nome é RK03 Florkings Los Pedas é capoeirista ou só se inverte no salto? b-boy nossos amigos Manaus uuuu 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 Rio Negro Amazonas passeio com boto e escambau ali ó essa ponte aí foi feita o que? dez anos? novata falaram pra mim que ela é novata só né? não, novata que o pessoal fala dez anos né? pra eles é dez anos é novo eu vou nadar lá lógico vai lá então vai que imagem linda ponta negra pra quem não conhece é 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 Não, eu estou desculpa. Meu inglês é tão ruim. Eu estou aprendendo. Eu ainda estou aprendendo. Mas nós ainda estamos aprendendo melhor inglês. Sim. Você acredita? Obrigado, mano. Sim. Estamos juntos. Sim, vamos lá. Vamos, vamos. Vem, vem. Airflash basic. Airflash. Espera aí. Ei. Vai. Mãe, vai. A chuva. Em Manaus. Amazonas. O descanso. O descanso. O descanso. O descanso. Amor. Uuuu. Nice. Amor. 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 Grau! Vai, Adriel! Machuca? Machuca? Ah, então não precisa não. Dá um legal pra câmera. Já era. Vai fazer também? Ó! Uh! O que é isso? Vi vai Samuel. Vi vai Adriel. Vi vai John. Vi vai Flair Boy. Olha, olha a chuva! Tá doido é o Profeta ali ó. Vi vai Monster of Man House. E aí E aí E aí